Há mais de 15 anos, a EMATER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, vem realizando um trabalho de manejo reprodutivo do rebanho em propriedades de pecuária familiar. Na Regional Administrativa de Porto Alegre, mais de 100 propriedades são atendidas com o objetivo de melhorar a genética dos rebanhos e a renda das famílias. Nós fomos até o município de Cristal conhecer uma propriedade que está incluída nesse projeto. Confira! Seu Zé vem de uma família tradicional na pecuária. Pai e mãe eram da pecuária. Pelos dois lados, fiquei aqui fora e continuei na pecuária. Há mais de 8 anos, seu Zé e Dona Vera começaram o trabalho de manejo reprodutivo do rebanho com auxílio da EMATER. A gente teve a oportunidade em 2016, essa parceria com a EMATER. Eu, na época, ainda não era aposentada, trabalhava no Sindicato Rural. E a gente, com o Sindicato Rural e a EMATER, como estávamos no mesmo prédio, a gente tinha uma parceria muito boa. E aí surgiu, através da Sabine, da Veterinaria Sabine, a possibilidade de a gente fazer IATF como pequeno proprietário, como pecuária média pecuária. E desde esse tempo, desde esse ano, a gente tem melhorado tanto geneticamente os animais, como também a produção em si, quando na hora de vender, os terneiros estão mais padronizados. Porque o que acontece com o IATF em tempo fixo? Eles nascem em um período mais curto, então são padronizados. Na hora da venda é muito melhor, valoriza mais, os terneiros não têm refugio, não têm terneiros pequenos nem grandes, é normalmente uma média boa de tamanho e fica melhor para a gente vender. Um trabalho desenvolvido em diversos modelos de propriedades. Nós temos o pecuarista familiar, que tem na atividade pecuária a sua principal fonte de renda. Nós temos os médios e grandes produtores rurais, que também trazem essa atividade pecuária já há alguns anos. E também nós temos o público da agricultura familiar, que são agricultores que trabalham com grãos ou que têm no cultivo do tabaco essa principal fonte de renda, mas que também possuem a atividade da pecuária. Então essa atividade está presente na propriedade, mas muitas vezes de uma maneira paralela e não bem manejada e valorizada. No município de Cristal, cerca de 30 propriedades participam desse acompanhamento de manejo nutricional e reprodutivo. E esse trabalho é desenvolvido tanto em propriedades de agricultores familiares, como produtores de leite, que também migraram para a pecuária de corte, e nesses pecuaristas e produtores que possuem propriedades maiores. Então esses protocolos são desenvolvidos desde propriedades com dois, cinco animais, quanto propriedades com mais de 200. Então o público acaba sendo bastante abrangente com essa proposta. E a ideia justamente é poder valorizar a pecuária e demonstrar o quanto ela pode ser rentável e uma alternativa de diversificação de renda para muitos contextos. Antes do início desse trabalho de melhoramento, os produtores contavam com o manejo tradicional do rebanho. Não havia o estabelecimento de uma temporada reprodutiva, com a permanência do touro o ano todo. Então era um manejo que não tinha uma diferenciação da grande maioria das propriedades que ainda contam com esse tipo de manejo tradicional. A partir da adesão da propriedade deles ao programa de melhoramento genético, foi possível começar a mexer nessa engrenagem da reprodução, principalmente dando foco ao melhoramento genético e com isso aprimorando o manejo reprodutivo como um todo na propriedade. Mexendo em vários elementos que estão inteiramente ligados à criação de bovinos. Primeiramente foi realizado o estabelecimento de uma temporada reprodutiva. Se utiliza então a partir da definição de uma temporada que case com o fornecimento alimentar dentro da propriedade, em que se tenha um processo onde na especialização de rebanhos de cria se vá vender os machos terneiros entre março e maio. Nesse mesmo momento a gente tem a receita das vendas das vacas de escarte. Se faça recria dessas fêmeas, dessas terneiras, para que se mantenha esse sistema em funcionamento e através de critérios que nós vamos ver mais adiante, a gente consegue trazer uma receita que faça com que o pecuarista tenha na pecuária de corte o seu sustento maior. Então o touro não permanece mais o ano todo junto com os animais, existe um período delimitado de reprodução. E começou-se a aplicar aqui também a IATF, que é a Inseminação Artificial por Tempo Fixo, que é uma tecnologia que funciona como uma importante ferramenta do melhoramento genético, através do qual nós podemos trabalhar com a escolha de sêmen de touros provados. Isso dá um impulso muito grande ao melhoramento genético. Então agora, depois de oito anos de atividade e de assistência aqui, nós podemos verificar um pouco desse resultado, com uma melhora significativa da padronização do rebanho. Então hoje nós temos matrizes num padrão muito melhor, ou seja, a própria reposição das matrizes é feita na propriedade, elas são criadas aqui, nascidas aqui, e um padrão também dos terneiros, devido a essa temporada reprodutiva e ao melhoramento genético. E isso permite que haja um valor agregado na comercialização, tanto das matrizes que vão sendo selecionadas por fertilidade, e podem ser descartadas também, então existe um lote de descarte que pode servir como renda extra, e também a venda dos terneiros no final dessa temporada, que permite um padrão, um lote muito mais valorizado. E além de todo esse cuidado com o melhoramento genético, com a alimentação, tem a questão da sanidade, como é que está sendo feito esse trabalho em relação a isso? Sim, esse acompanhamento, ele nos permite aprofundar a questão do manejo sanitário também, que é um dos pilares do nosso trabalho na bovinocultura. Porque através dessa assistência, nós conseguimos implementar aqui um calendário vacinal contra as principais doenças que acometem os bovinos, e principalmente introduzir o uso da vacina reprodutiva nas propriedades. Aqui é um modelo que não utilizava e que agora passou a utilizar essa vacina específica no controle das doenças reprodutivas. Também pela questão do preparo dessas matrizes para ingressar na reprodução, e elas estarem sendo criadas e produzidas na propriedade, limitando a compra externa de outros animais. Isso também diminui bastante a entrada de doenças da reprodução na propriedade. Um último elemento também importante de ser mencionado é que nós fazemos também o acompanhamento aqui dos ectoparasitas. Então, o controle da incidência de carrapatos com acompanhamento dos tratamentos para a prevenção de tristeza parasitária e outras doenças. Para o melhoramento do rebanho, além do cuidado com o manejo reprodutivo e genético, é também necessário o cuidado com a alimentação do rebanho. Volnei, como é que é feito esse trabalho de cuidado com a alimentação do rebanho aqui? Aqui na propriedade do seu Zé e da dona Vera, a gente vem já há algum tempo implementando toda uma questão de uma preocupação no melhoramento do campo nativo. Essa situação que nós estamos aqui é baseada em cima do bioma pampa e o que é o trabalho que a gente desenvolve aqui? É criar as condições de alimentação para esse gado poder se desenvolver durante o ano todo. Então, aqui no seu Zé, a gente aplica já há um bom tempo o manejo voazã com as áreas divididas em potreiro e ele, periodicamente, usa essas áreas ali dois, três dias com intervalo entre o uso do pasto para que consiga o próprio campo nativo se desenvolver, desenvolver trazendo qualidade de alimentação. É importante ressaltar que o nosso pampa tem características de plantas que já estão adaptadas, que conseguem desenvolver e criar as condições de alimentação e nutrição para o gado e o resultado está aí. Então, a questão da alimentação se complementa via um manejo, vamos dizer, racional. O método que a gente usa aqui é o rotativo voazã onde o gado todo é manejado dentro desse sistema. Para quem não conhece, como é que é que funciona? Como é que é esse pastoreio voazã? Nós, enquanto em matéria, a gente veio aqui na propriedade, analisou todas as condições que a propriedade tinha, dimensionou as áreas e tal e ali a gente fez uma divisão em pequenos potreiros, aqui no Seu Zé, no caso, é um hectare, conforme o gado e a capacidade que o campo tinha, a quantidade de gado que ele tinha. Então, aqui o Seu Zé tem um número bem razoável de potreiros, ele consegue dar um intervalo entre a ocupação de cada potreiro, ocupa, por exemplo, dois dias, três dias, dá um intervalo de 40, 50, 60 dias que o próprio campo consegue se restabelecer e criar as condições do pasto vinho. E o que é importante é que são usando aquilo que é característica nossa aqui, que é do bioma, que vem evoluindo e tal. Inclusive, isso também auxilia para recuperar áreas que estavam mais degradadas e tal. O Seu Zé tem 23 potreiros de um hectare cada uma e aí ele consegue manejar com a quantidade de gado que ele tem, dois dias, três dias, cada lote. Então, o lote ele entra, fica dois, três dias, aí passa para o próximo e assim vai indo. Isso acaba criando uma condição de um intervalo bem significativo entre cada vez que o lote é usado, o potreiro é usado. É importante, porque é o tempo necessário, o tempo que as plantas conseguem se restabelecer e vir de novo e sempre ter pasto bom para o gado conforme as coisas vão evoluindo. Então, se trabalha com uma temporada definida, tem-se utilizado muita técnica da IATF para nos auxiliar nesse processo. Afim, cabe-se que é em sistemas de cria, de rebanho de cria, que o produtor seja eficiente, tenha renda, para que nós possamos fazer também a sucessão dessas propriedades. As netas, que estavam de férias na casa dos avós no dia da gravação, já estão tomando gosto pela vida no campo. Eu acho que o principal, além de deixar coisas materiais, eu acho que a gente tem que deixar exemplo, né? E eu acho que a gente está dando esse exemplo para as netas, né? Exemplo de preservação do campo, preservação dos animais, preservar a natureza em si, né? E isso, na minha opinião, elas estão levando para a vida, né? Então, a Caetana, a Maria, a Anastácia e a nossa neta do coração, a Ana Júlia, que mora em Porto Alegre, então é isso que a gente quer, que elas tenham esse exemplo de preservação, que mantenham essa natureza tão linda. A gente tem esse privilégio de morar num lugar tão lindo, né? Precisamos conservar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí